Música Com a gente é o Gaban da Venzo Games, vamos aí para um novo episódio de Top 5 Reações E antes de começar a gostar, eu já agradeço o Gui Woods por ajudar na edição do vídeo Dê uma passada no canal dele, o link está aí na descrição E como sempre pode deixar um joinha que não demora nem um segundo, não custa nada e ajuda demais na divulgação do vídeo Bom galera, vamos lá, primeiro pacote, primeiro pacote de 25k aqui no PS4, vamos ver se o casaco vai dar sorte para a gente Roig, menino Roig no primeiro pacote, meu Deus, olha isso velho Nossa, já tem que guardar ele aqui na lista de transferências Nossa velho, no primeiro pacote, nossa senhora, vamos para o segundo aqui Nossa, Roig no primeiro, ele levantou, nossa senhora Meu Deus do céu Mano, o pacote, o pacote não, o casaco ele está on fire Mano, o casaco ele está absurdo, vamos para o terceiro pacote Company, mano O que está acontecendo com você, casaco Meu Deus do céu, o casaco está louco Galera, aqui é sub, o TS está on, quem quiser entrar, mano, muito bem-vindo, pode entrar aí, mano Porra minha, abrindo mais nada, tipo, porra Opa, três informe, caralho Caralho, mano Caralho velho, três informe velho, abrindo mais lá, tipo porra Porra caralho I've been opening 300k already, can you bring me luck and form alabats? HAHAHAHA COME ON! HAHAHAHA POTA QUE PARIU! DEVES CARALHO! MENU DEMATCH DEVES! HOW FUCKING CRAZY IS THAT?! OH MY GOD! POTA QUE PARIU FILA DA MÃE! PORRA! CARALHO! WE GOT FREAKIN' TELVES ON MY HE- I GOT HEADED! I'm a heart, my little heart OH MY GOD! OH MY FUCKING GOD! NO! 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 I SWELL MY LIFE! OH MY FUCKING GOD! OH MY GOD! OH MY GOD! IT'S REAL! AHHHHH! 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 OH MY FUCKING GOD! THE ECHO MARTINI! LOOK! FIRST TURN OFF! FIRST TURN OFF! OH PLEASE! PLEASE! PLEASE DON'T TURN OFF CAMERA! PLEASE DON'T CUT OFF! PLEASE DON'T CUT OFF! PLEASE DON'T CUT OFF! PLEASE MARTINI IN THE PASS! Alright, come on! Come on! Give me something good! Come on! Give me something good! NO! 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 I GOT FRIGGIN MESSING! NO! 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 HOLY SHIT! Pai Hais On! Give me a Pai Pop! Give me a fricking Pai Pop! What's that? Did I just get messy? I got fricking messy bruv! I got messy! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Wait! Wait! See this? Fast owner! Fast fricking owner!